Vou acionar o Divino Rufino, atenção, atenção, sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, tem Balanço Geral nos Bairros, em Trindade, e o Divino tem mais informação. Conta aí, Divino. Olá, Ares. O Balanço Geral nos Bairros acontece nesse sábado, em Trindade, e tá todo mundo convidado. Não é só quem mora em Trindade, não, viu? E quem for participar, vai ter a oportunidade, além de concorrer a superprêmios, de conhecer o elenco da Record, tirar foto com os repórteres, apresentadores, participar das brincadeiras, vai ter a oportunidade também de gozar de uma série de serviços gratuitos. O Tribunal de Justiça de Goiás vai estar lá pra atender você, você que tá com problema relativo à pensão alimentícia, a divórcio, e uma série de outros serviços, que a Ludmila Lacerda, que é assessora do TJ Goiás, vai trazer pra gente, Ludmila. Passa a lista completa dos serviços. Nós ofereceremos, no Balanço Geral nos Bairros, o serviço de conciliação e mediação, nos quais a população pode resolver problemas como guarda de filhos, pensão alimentícia, o divórcio, reconhecimento de união estável, vários benefícios pra população, e como você mesmo disse, de forma gratuita. Quais documentos, quem tá assistindo a gente, precisa levar? Os documentos são os pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, se houver, e certidão de nascimento dos filhos. Leva os originais ou cópia? Pode levar cópia também, se não tiver os originais, a preferência é pelos originais. Como que vai ser o atendimento? Vai ter distribuição de senha? Vai ser por ordem de chegada? Tem limite de pessoas atendidas? Nós distribuiremos senhas por ordem de chegada e não há limite. Quem chegar dentro do horário do evento será atendido. Quem tiver com alguma dúvida aí ainda sobre os serviços oferecidos, documentação, tem um WhatsApp à disposição, pode mandar inclusive agora. Sim, o WhatsApp é ddd62992182532. Vamos repetir mais uma vez? ddd62992182532. Ludmila Lacerda, assessora do Tribunal de Justiça de Goiás. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares, reforçando então o convite aí para todo mundo participar dessa grande festa Balanço Geral nos bairros em Trindade. Olha, a partir das 8 horas da manhã, né, Divino? Pode chegar lá o pessoal do Tribunal de Justiça com vários serviços, tem ainda vários prêmios que serão ali sorteados, muitas brincadeiras. E depois a gente sobe do palco e tem aí quatro superprêmios. Lembrando que só leva os prêmios se você estiver na plateia. Sábado, ali, ó, no Cartódromo, que fica no Parque Lara Guimarães, no Parque Municipal Lara Guimarães, em Trindade, onde vai ser essa grande festa.